Música Menina vem, não tem que ter o dom pra dançar o som, basta ouvir a batida e querer dançar Menina, menina, menina vem, menina, menina, menina vem Curte essa pancada, salve toda mulherada, contagia a avenida, isso sim é joia rara É o que eu disse, só porque faço rap eu não respeito as minas Mas eu te digo, o machismo me abomina Quando passa, que coisa linda É lá que para o transe, que levanta a torcida Mulher, que só, não é Não é brincadeira, pra mim, é a primeira Com seu gingado que atrai, um um pra lá e um pra cá Bole, bole, que bole, menina, venha bailar A mais bela rosa que feita o jardim, se chama mulher Com seu charme, sua audácia, conquista o que ela quiser Não tem que ter o dom pra dançar o som, basta ouvir a batida e querer dançar Menina, 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 menina vem Menina, menina, menina vem Tem que ter o dom pra dançar o som, basta ouvir a batida e querer dançar Menina, menina, menina vem Menina, menina, menina vem Ei mulher, vem dançar Soltaram seu perfume pelo ar Vem cantar, dominar, mente masculina Solte essa mulher nesse corpo de menina Vem vacinar, tudo canto, cogingador E despertar o desejo do amor Mulher, beleza brasileira, eu quero ver você Com charme e malícia, fazer o baile adenlouquecer Não mexer, ao dançar, explorar Seu poder de sido, sou na arte da conquista Menina, 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 menina vem Menina, menina, menina vem Menina, menina, menina vem Mas aí, escuta aqui, pra essa história ter um final feliz Para ambas as partes não sofrerem no fim Arriscando sua vida, deixando-a por um triz Namorar sim, mas cuidado com as consequências Usar camisinha é o melhor meio para prevenir doenças E filhos indesejados na adolescência Não tem que ter o tom pra dançar o som Basta ouvir a batida e querer dançar Menina, menina, menina vem Menina, menina, menina vem Não tem que ter o tom pra dançar o som Basta ouvir a batida e querer dançar Menina, menina, menina vem Menina, menina, menina vem Não tem que ter o tom pra dançar o som Basta ouvir a batida e querer dançar Menina, menina, menina vem Menina, menina, menina vem Não tem que ter o tom pra dançar o som Basta ouvir a batida e querer dançar Menina, menina, menina vem Menina, menina, menina vem Obrigado.